Nova erupção no vulcão Kilauea, no Havaí. Um evento especial acabou de acontecer no vulcão Kilauea. Kilauea não apenas produziu uma nova erupção mais cedo hoje, mas esta erupção ocorreu em uma região única onde nenhuma erupção de qualquer tipo havia ocorrido em incríveis 50 anos. Às 12 horas e 30 da manhã, horário local, em 3 de junho de 2024, uma forte tempestade sísmica, desencadeada pelo movimento ascendente do magma que chegou a produzir um terremoto de magnitude 4,1, culminou em uma nova erupção, aproximadamente 16 milhas a nordeste da cidade de Parroa. Em questão de minutos, uma fissura de 1 quilômetro de comprimento apareceu nesta seção da zona de fissura sudoeste de Kilauea, expelindo rocha derretida a uma taxa que estima em 50 metros cúbicos por segundo. Embora a fissura não pareça estar se expandindo no momento, aparentemente formou uma grande rachadura com lacunas de 3 a 5 metros de largura no solo devido à presença de magma superficial empurrando a rocha para cima. O que torna essa bela erupção especial é sua localização na zona de fissura sudoeste de Kilauea, pois nenhuma erupção ocorreu lá desde 1974. No mesmo período, dezenas de episódios eruptivos ocorreram em vez disso no cume da caldeira de Kilauea ou em sua zona de fissura leste, que aparentemente permaneceu a zona de fraqueza dominante, enquanto a zona de fissura sudoeste permaneceu completamente silenciosa. Isso até o final de 2023 e início de 2024, quando duas intrusões magmáticas separadas na zona de fissura sudoeste sísmica racharam a rocha sobrejacente, mas não conseguiram atingir a superfície e entrar em erupção. Esses eventos anteriores afrouxaram a rocha na região, permitindo que o magma durante as últimas 24 horas chegasse com sucesso à superfície do segmento da zona de fissura sudoeste sísmica e entrasse em erupção. Apenas um terço dela ainda estava em erupção a uma taxa inferior a 10% do que foi inicialmente observado. Isso aparentemente segue os padrões de atividade que distinguem parcialmente a zona de fissura sudoeste de Kilauea de sua zona de fissura leste. Enquanto as erupções da zona de fissura sudoeste são geralmente bastante curtas e não envolvem muita lava. As erupções da zona de fissura leste são mais duradouras e envolvem um volume maior de lava. Para ilustrar o que quero dizer, destacarei três das últimas quatro erupções anteriores na zona de fissura sudoeste de Kilauea. Enquanto a erupção de 1974 durou seis horas, a erupção de 1971 durou 60 segundos, enquanto a erupção de 1868 durou apenas 12 horas. Cada uma dessas erupções ocorreu em fissuras que seguiam uma das duas linhas de tendência regionais e expeliram entre 183 mil e 14,3 milhões de metros cúbicos de lava. Isso pode parecer muita lava inicialmente, mas na realidade, essas são quantidades relativamente pequenas. Muito pouca lava foi ejetada, com minha estimativa pessoal sugerindo que uma área de cerca de 10 acres de terra foi coberta por uma fina camada de lava durante as primeiras seis horas. Se essa diminuição na atividade continuar, a erupção da zona de fissura sudoeste pode cessar completamente até amanhã. Mesmo que isso não aconteça e um episódio eruptivo mais duradouro ocorra, a boa notícia é que nenhuma estrutura, excluindo o equipamento de monitoramento científico ocasional, está em risco. A lava provavelmente viajará para a sudoeste antes de se dirigir diretamente para o sul. No entanto, como volumes de dióxido de enxofre estão sendo emitidos, existe o potencial de níveis prejudiciais desse gás se espalhar pela cidade de Parroa nas próximas 24 horas. Não espero que a erupção em andamento cause uma erupção na zona de fissura leste, pois as duas zonas de fissura nunca entraram em erupção simultaneamente e não são realmente tão bem conectadas. O vulcão Canlau, na Filipinas, a maior erupção da história. Às 18h51, horário local, do dia 3 de junho de 2024, o vulcão Canlau, nas Filipinas, produziu sua maior erupção registrada, com uma pluma de cinzas acendendo rapidamente para a atmosfera. Parte da coluna de erupção desabou, gerando fluxos piroclásticos. Essas correntes superaquecidas de material vulcânico, a 800 graus Celsius, desceram a encosta a velocidades superiores a 120 km por hora, atingindo até 3 mil metros de distância antes de pararem dois minutos depois. Grandes bombas de lava do tamanho de carros foram posteriormente observadas sendo ejetadas, junto com outros materiais incandescentes nos fluxos piroclásticos, que foram gerados apenas seis minutos depois. Essa explosão específica terminou com uma pluma de cinzas de uma poderosa erupção vulcânica, alcançando uma altitude de 7.620 metros ou 25.000 pés. Como resultado, um alerta de aviação foi emitido por meio de um aviso de cinzas vulcânicas, alertando que as cinzas aéreas poderiam atingir até 8.839 metros ou 29.000 pés de altitude nas próximas 12 horas. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Obrigado a todos por assistir, Deus abençoe e até a próxima!